E agora eu botei na cabeça e tá lá até hoje. Nossa, que barbaridade, né? E sofrimento. Então, tá aí, já foi filmado. Depois eu vou olhar, corrigir de um por um, pra colocar no YouTube, no site. Só que a justiça vai fazer a gente pagar IPTU? O governo tem que fazer isso, ó. É lei pagar IPTU, vai ser estreito, tem a rua calçada. O calçamento não vai calçar todo dia, calçou a rua, acabou. Desvolta, acabou. Todo mundo que for pagar o IPTU agora, o prefeito, quem tiver dentro da prefeitura tem que falar, vai ser investido em tal coisa. E o povo pagar e cair de cima. Quero investimento. Porque nós não é obrigado, tá enchendo bolsa de prefeitura, da prefeitura, não fazer nada. Quando chove, Dona Maria, é quando se a gente for sair pra ir pra um canto, tomar banho, eu lavo as pernas. Quando chega cá, passando a errada, tem que voltar e lavar o pé na... Na água da chuva. Na água da chuva. Porque lá não é calçado, não. Meu Deus. Eu moro lá no fundo do cemitério, no outro portão de lá. Ah, você mora ali? É. É lá, que vem pra bomba de Piau. Ah, então tá aqui uma mulher sofredora, passando necessidade, passando fome. Porque... Não teve o direito nem de encostar no INSS, né? É. Então tá aqui, que nós vamos... É, que eu tenho que dar uma saída. É... Aí você vai no advogado, né? Mas eu acho que ele não tá aí não. O doutor Júnior. Aí eu vou ligar pra ele, pra ver. Aí se quiser, nós vamos deixar você lá. Pra você conversar com ele novamente. Mas tá aqui o vídeo, que nós vamos colocar. E eu acredito que vai fazer efeito.